Da dona Liliane para mais uma visita, olha os vasinhos de plantas e verifica tudo que possa servir de criadouro para o Aedes aegypti. Por aqui está tudo certo. Depois de ter dengue duas vezes, a dona de casa redobrou os cuidados. Eu deixo sempre as plantas sequinhas, né? Se tem um pratinho sempre está seco. Nunca eu deixo assim a água parada. Em Formiga, os agentes da Secretaria de Saúde intensificaram as visitas às casas. Em muitos imóveis, as equipes ainda encontram locais ideais para a proliferação do transmissor da dengue. Em pneus, latinhas, em alguns TBs, terrenos baldios onde as pessoas depositam os lixos e, infelizmente, ainda é encontrado muito. Cada equipe de endemias visita, em média, 35 casas por dia. O problema é que, de acordo com a Prefeitura, a cada 10 imóveis, em 4, os agentes são impedidos de fazer a vistoria. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Formiga apontou que 90% dos focos do Aedes aegypti estão dentro das casas. E como em muitos imóveis, os agentes não conseguem entrar para localizar e eliminar os criadores do mosquito, foi possível tomar uma atitude emergencial. Agora, o morador que impedir o trabalho das equipes pode até ser multado. O projeto de lei, votado e aprovado na Câmara Municipal, estipulou a multa em 200 a até 4 mil reais, se houver reincidência. Nos casos de imóveis abandonados ou fechados há muitos dias, a lei permite o ingresso forçado dos agentes epidemiológicos. No caso de domicílios com moradores, é dado um prazo para que esse morador abra as portas, disponibilizando o espaço para o controle dos agentes. Caso isso não seja feito, a Prefeitura tem autorização para abrir um processo administrativo contra o proprietário ou o responsável do imóvel, solicitar um mandato judicial para acesso a esse imóvel e, paralelo a isso, também aplicar a multa ao proprietário que se negou a entrada dos agentes epidemiológicos na residência. A lei já foi sancionada pela Prefeitura. As visitas dos agentes fazem parte das estratégias de combate a uma situação alarmante. Em 2017, Formiga teve 182 notificações de dengue. Em 2018, foram 209. Já nos seis primeiros meses de 2019, passam de 2.500 notificações. São números preocupantes, mas a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, estava preparada, nós nos preparamos com o plano municipal de contingência para enfrentar a dengue, esses casos de dengue e evitar óbitos, que é o maior objetivo do plano. Parabéns a iniciativa, parabéns mesmo. 2017, 200 e pouca, 2018, 200 e pouca, seis primeiros meses de 2019, 2.500 e pouca. Pô, pelo amor de Deus, tem que tomar uma providência? Parabéns a iniciativa em Formiga mesmo. Não conserva a ideia de um morador evitar, proibir a entrada de alguém para poder combater a dengue. Hein, gente? Pelo amor de Deus, tem que deixar entrar, sim, desde que esteja devidamente identificado, né? Que a Prefeitura comunique à população de que os especialistas estão aí nas ruas, para evitar. Surpresa, né, gente? Olha, em BH, os agentes notificam os moradores até três vezes. Ó, chegamos aí, vocês não deixaram. Três vezes. Na terceira oportunidade, a Prefeitura recorre à Justiça para fazer a chamada entrada forçada. Assim é que funciona aqui na capital dos mineiros. É, por iniciativas que tem que ser tomadas para evitar a morte do vizinho, por exemplo. Que deixa abrir, o outro de cá não deixa. Tem que tomar essa iniciativa. Familiares de detentas que foram transferidas de presídio, denunciam maus tratos.